Você já se perguntou, por que esses cones aerodinâmicos são assim? Estou falando dos cones inclinados para dentro do foguete. Será que isso traz mais eficiência aerodinâmica? Bom, isso é o que vamos ver neste vídeo. Para saber o que eles realmente fazem, temos que ver qual a diferença entre o normal e o inclinado. E para isso, eu fiz alguns testes. Vamos começar com o normal. Lembrando que eu não estou controlando nada. Ainda mais, porque não tem nenhum controlador. Vemos que um foguete inclina. Não era para acontecer isso. Deve ser por conta da atmosfera. Vamos testar sem ela. Para isso, devemos usar cheats. Eu não gosto muito de usar isto, mas é por uma boa causa. Dessa vez, sem a atmosfera, o foguete não inclinou. Isso também conclui que o centro de massa está no meio. Vamos logo para o teste do cone inclinado. Apoie o canal sendo membro e, em troca, receba alguns benefícios. O foguete, dessa vez, inclinou para a esquerda. O cone está inclinado para a direita. E se o cone estiver inclinado para a esquerda? Aconteceu o que era esperado. Quando o cone está inclinado para a esquerda, o foguete vai para a direita. Agora que sabemos o que acontece, vamos tentar aplicar essa teoria a um foguete normal. Será que acontece a mesma coisa? Eu vou subir até os 2.000 metros. Assim, teremos uma grande velocidade e um grande arrasto. Para não diferenciar os testes, eu coloquei o desacoplador bem no centro de massa. Na verdade, só um pouco acima. Aconteceu mais ou menos o que era esperado. E se esses cones estiverem ao contrário? Se você está gostando do vídeo, deixe seu like. Ele ajuda bastante na divulgação, pois além de mim, o YouTube verá que você gosta do vídeo. E ele o recomendará para outras pessoas. Se você quer receber mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Nesse caso, fica meio difícil de saber. Mas ainda está lá. Você pode perceber que o booster direito tenta se inclinar para a esquerda. Mas por que isso acontece? Para falar a verdade, é uma coisa bem simples até. Primeiro, você vai saber o que acontece com um cone não inclinado. Ele tem esse formato para ter menos arrasto. Estas setas representam o ar que vai em direção a ele. O ar se divide e vai para os extremos do cone. E logo após isso, segue o tanque de combustível. Algumas pessoas pensam que o ar segue a inclinação do cone. Bem desse jeito. Mas isso não acontece. Por conta de um efeito chamado efeito coanda. Esse efeito faz um filete de água ou de ar seguir a superfície de um corpo. No caso, o foguete. Mas agora, o que acontece com o cone inclinado? O ar também segue pelos extremos. O porquê dele inclinar é que a superfície que mais sofre arrasto é esta. Ela empurra o cone aerodinâmico. Neste caso, fazendo ele ir para baixo. Isso ajuda num foguete, porque após a soltura de um booster, a aerodinâmica o empurra para longe do foguete. Evitando colisões. Isso é necessário em alguns foguetes, e outros não. Esse é o propósito do cone inclinado. Espero que tenha gostado deste vídeo. Aqui tem mais alguns para você assistir. Aproveite e passe no canal do Felipe Gamer. Um parceiro do canal. O link está na descrição.